Fofa e talentosa Alice Seco vai contar pra gente como é que vai ser a final de hoje, a grande final dos Pequenos Gênios. Oi Luciano, oi Pequenos Gênios, você tá arrabalando muito nessa temporada. Neste momento está começando Os Pequenos Gênios do Domingão. Vocês são maravilhosos, vezes mil mais um milhão. 20 mais 870 menos 240 é dividido por 13, mais 470 é dividido por 13. 40. Certo. Fiquei chocada. Uau! Qual quadrado completa a imagem? Sim. Certo. Vocês são SIMD. Falei demais, meu contrário. Irreversível. L, E, V e agudo S, R, E, V e R, R. Isso, parabéns. Agora chegou o final. As expectativas estão altas. E as torcidas estão a mil. Olha a dos dimensionais. A família do Felipe. Felipe, Felipe. Os fãs do Herento. O Herento, Herento, Herento. E as galas todinhas do Holanda. A torcida dos matemáticos também está enorme. Olha as galas do Zé Miguel, está a maior festa. Olê, 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 olá. O Zé Miguel. A B já deu até um troca por famoso. E olha os escuteiros torcendo pro Tato. Bonito, matemático, melhor possível. Eu estou muito, muito, muito animado pra sua final. Mas vocês já são vencedores. Incríveis. Extraordinários. Venomenais. Eu adorei conhecer você. Obrigada pelo convite, Luciano. Boa sorte, pequenos gêmeos. Um beijão. Senhoras e senhores, o Domingão está no ar. Para todo o Brasil. A final dos pequenos gêmeos. E antes de começar, antes de começar, Alice Seca. O que é você? Eu não sei. E esse cabelão que está crescendo. Estou vendo o seu cabelão crescer. Foi a coisa mais gostosa do Domingão esse ano. Foi ter você na mistura do Domingão. Já agradecendo a presença das equipes finalistas. Hoje aqui nos Pequenos Gêmeos. Lembrando você que está em casa. Que os Pequenos Gêmeos, desde o ano passado, a gente aboliu o prêmio em dinheiro. Que era pro vencedor. Todas as equipes. Todos os alunos e alunas. Com altas habilidades que participaram dessa visão. Ganharam um prêmio em dinheiro pelo Honra ao Mery. Mas o troféu Pequenos Gêmeos 2023 vai ser para uma destas duas equipes. A gente vai saber quem vai ser o grande vencedor hoje na final. E daqui a pouquinho, tem a Anitta no Domingão. E sabe a coisa divertida? Alice Seca, ela mora em Londres, né? Ela não mora no Brasil com a família dela. A Morgana que nos ajuda aqui é a mãe. É mó barata. A Morgana é produtora de conteúdo e tal. E não foi tão fácil... Ela é genial, como vocês. Mas não foi tão fácil, assim, gravar com ela a história de vocês. Então a gente fez, tipo assim... Erros de gravação de Alice Seca. O Fofurômetro vai mais alto ainda. Roda, por favor. Fica um pouquinho pro lado. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá. Tá achando muito legal pular. Caras bocas, ó. Uau! Uau! Tu pensa? Estátua! Não acredito. Parou de pular e fala. Ele ama ir no Maracanã. Ele ama ir no Maracanã. Quase. Ele ama ir no Maracanã. Uhul! Agora, pula. A Nicole ama biologi... 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 Biologia. Biologia. Biologia... Pequeno gêmeo. Biologia. 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 Ela é curitibana e tem 10 anos. Quero ver a foto dela. Pintou o cabelo. É a maior jovem. Onde está a chinchila? Está vendo? Está no braço dela aqui? A outra foto. Ele é divertidíssimo. Está na foto. Claro que você consegue. Não! Vocês recordem na solitação ao cantar. Uhul! Toca aqui! Muito bem! Um beijo, pessoal. Tchau! Um beijo, Alice. Muito obrigado. Nossa nova repórter do Domingão. E assim começa a grande final dos Pequenos Gênios. Vamos à primeira prova de hoje. Temos as duas equipes, os matemáticos e os tridimensionais. Esta primeira prova da final é uma novidade. A gente está chamando essa prova de a prova dos grandes gênios. É uma prova que mistura conhecimento e memória. Nesta última semana, desde a semifinal até a final hoje, as crianças, os seis, estudaram as histórias de 52 gênios que mudaram a humanidade. Agora, para você que está em casa e para as crianças que estão aqui, a gente vai botar na tela cheia para quem está em casa um quadro com esses 52 gênios durante 30 segundos. contando a partir de agora. Bota para quem está em casa. As crianças têm 30 segundos para memorizar as posições neste painel. E você em casa também pode tentar. São quatro linhas e 13 colunas. Tem gênios de diferentes períodos e diferentes áreas da ciência ao esporte. de Mozart a Marie Curie, de Shakespeare a Beethoven, de Oprah a Leonardo da Vinci. Dos brasileiros tem Machado de Assis, João Gilberto, Gilberto Gil, Carlos Drummond de Andrade, Pelé, Chiquinha Gonzaga, enfim, tá? Agora é a última vez que as crianças estão vendo esse painel. Bota mais um pouquinho, por favor. Durante a prova, elas têm que lembrar tudo de memória. A história dos personagens, a história dos grandes gênios e onde é que eles estão posicionados nesse mosaico, vamos dizer assim, de 13 colunas por 4. Ok? Pode fechar. Zé, veia Renato. Alguma dúvida? Não. Orlando, Lourenço e Felipe, alguma dúvida? Não. Boa sorte para os 6. Eu vou fazer perguntas sobre esses gênios. Se as crianças descobrirem quem eles são, ganham um ponto. Se elas descobrirem onde eles estão no diagrama, ganham o segundo ponto. Então vamos começar por um paro ímpar entre tridimensionais e matemáticos. Felipe, Felipe e Zé, vai, paro ímpar. Eu não sou muito santo no paro ímpar, não. Bea, vai lá. Paro ímpar. Já. O que você botou? Não, Felipe, peraí, Felipe. Paro ímpar, você não pode mudar o número. Ele contou o outro lado e foi tirando os dedos. Só. Colocou um, sim. Essa escola. Não, eu não. Adorei essa sua técnica. Paro ímpar, você põe o par, você conta o outro lado e vai tirando os dedos. Aí fica fácil ganhar, né? Então vamos de novo. Atenção. De novo, de novo. De novo. Paro ímpar, vai. Três e cinco. Oito. Quem pediu par? A gente. Muito bem. Vocês querem começar ou vocês querem que eles comecem? A gente. Pode começar? Pode. Então muito bem, matemáticos, começa a primeira pergunta para vocês. Portanto, boa sorte. Começa agora a primeira prova da grande final dos Pequenos Gênios. Vamos à primeira pergunta. Quem é o gênio conhecido pela frase Eureka? Arquimedes. Certa resposta, um ponto. B, onze. Qual a posição? B, coluna B, onze. Cara, vocês decoraram muito rápido. Deixa eu ver. Abre o prêmio B, onze, por favor. Certa resposta, Arquimedes, dois pontos para a equipe matemática. Eu não aguento. Eles não só sabem a história como decoraram a posição. Vamos à primeira pergunta para tridimensionais. Quem é o compositor que perdeu a audição? Qual que é? Beethoven. Certa resposta e a posição? A, treze. Vamos abrir a, treze, por favor. Certa resposta, Beethoven, dois pontos para tridimensionais. Matemático. Quem é o gênio que ganhou dois prêmios Nobel? Marie Curie. Tá, e qual é a posição? A, cinco. Marie Curie dá certa resposta, posição A, cinco. Abre pra mim, por favor. A, cinco. Marie Curie, certa resposta, dois pontos para a matemática. Segunda pergunta para tridimensionais. Quem é o gênio que contribuiu para decifrar códigos nazistas na Segunda Guerra Mundial? Primeira pergunta. Alan Turing. Alan Turing. tá certa resposta, um ponto. Vai falar, Lorentz, quem quiser falar. C11. E C11, vamos conferir, por favor. C11, pode abrir. Certa resposta. Vocês querem falar alguma coisa sobre Alan Turing? Alguém tem algum comentário a fazer? Ah, sim. Ele, um fato interessante é que, tipo, ele foi condenado, né, em 52, porque ele era homossexual, né? É mesmo? Uma coisa interessante é que, tipo, depois disso, tipo, em 2013, a Elizabeth perdoou hipóstola numa mente. Só que meio que, né? Obrigado, Lorenzo. Também é cultura, vocês estão vendo. Além de memória e conhecimento. Adoro esses moleques, sério. É. Os meninos e as meninas. Próxima pergunta para matemágicos. Zé, Bea e Tato. Quem são os dois gênios que foram ao espaço? Mike Jameson e Neil Armstrong. As duas respostas estão certas. Vocês têm algum comentário sobre esses dois gênios, não? Neil Armstrong. Ele foi o primeiro homem a pisar em solo no Lunar em 1961. Não, 1969, desculpa. Na missão Apolo 11. Obrigado, Zé. E também ele liderou a missão Apolo 11. Obrigado, Bea. Mike Jameson foi a primeira mulher negra a viajar numa nave na Indéavu. É, só na Indéavu mesmo. Já tá bom pra mim. Ótimo. E qual é a posição dos dois? A Mike Jameson está na A6. Espera aí, calma aí. Abre a A6. Certa a resposta. E o Neil Armstrong está em D9. D9. Certa a resposta. Mais dois pontos para matemáticos. Inacreditável. Vamos agora a tridimensionais. Pergunta. Quem são os dois gênios que revolucionaram a indústria dos computadores pessoais? Dois nomes. Dentre os 52 que vocês estudaram. Steve Jobs fica na casa de Steve Jobs. Quem são? O Steve Jobs e o Bill Gates. Steve Jobs e Bill Gates. Certa a resposta. E qual é a posição deles? Qual é a posição do Steve Jobs? O Steve Jobs fica na casa C8 e o Bill Gates fica na casa C12. Então abre o C8 pra mim. Certa a resposta. e abre o C12 por favor. Certa a resposta também. Mais dois pontos para a tridimensionais. Eu queria também falar uma curiosidade. Pois não, Lourenço. Os dois nasceram no mesmo ano e no mesmo país. Os dois? É, nasceram em 55 nos Estados Unidos. Obrigado, Lourenço. Muito obrigado. É incrível. Matemáticos, de novo, vamos à sétima. Tem mais duas perguntas pra cada um. Matemáticos. Quem são os dois gênios que nasceram dentre esses 52 que vocês estudaram em 1907? Vai, Bea. Oscar Niemeyer e Frida Kahlo. Certa a resposta dos dois gênios que nasceram em 1907 neste universo que vocês estudaram. Algum comentário sobre eles, Zé? Bea? Eu tenho um comentário. Pois não. É, que o Oscar Niemeyer foi ele que projetou a Brasília, nossa atual capital. E a Frida Kahlo é uma pintura autobiográfica e muito conhecida pelos seus retratos. Obrigado, Bea. Tata com o comentário. Deixa a Bea falar, né? Tá certo, um ponto. E qual é a posição do Oscar Niemeyer? Oscar Niemeyer está na A3. Abre pra mim, A3. Certa a resposta. E a Frida? A Frida Kahlo está localizada na casa D3. Como é que vocês decoram tão rápido? D3, deixa eu ver. Certa a resposta também. Mais dois pontos. Não sei explicar. Tridimensionais, penúltima pergunta para vocês. Quem são os dois gênios que nasceram em 1918? Nelson Mandela e Katherine Johnson. Certa a resposta. Quem foi Katherine Johnson, Orlando? Ela foi a mulher que projetou as rotas para o Pozo Lunar em 1969. Tá bom. E o Mandela? O Mandela, ele foi um ex-presidente sul-africano que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Foi um dos principais vidris da luta contra o apartheid. Foi um regime de segregação racial. E é isso. E qual é a posição de Katherine Johnson na nossa tabela? D6. Caraca, vocês decoraram tudo. D6. Deixa eu ver. D6. Abre pra mim, por favor. Certa a resposta. E Nelson Mandela? D13. D? D. D de dado 13. Abre pra mim também, por favor. Certa a resposta. Mais dois pontos. Vamos à última pergunta para matemáticos nesta primeira prova. Quem são os três gênios que nasceram em Minas Gerais nos 52 que vocês estudaram? Vai ficar mais difícil isso, hein? Santos Dumont. João Gilberto. João Gilberto. João Gilberto. Gilberto. Eu não aceito a vida. Não, João Gilberto. Eu não aceito a vida. Não? Não, tem três. Santos Dumont. É, Drummond. Ah, Santos Dumont, Drummond e Pelé. Pelé. Certo. Santos Dumont. Certo. E Carlos Drummond de Andar. Certo também. Mais um ponto. E qual é a posição deles? Santos Dumont. Santos Dumont está localizado na casa C4. João Gilberto. Abre o C4. Certa a resposta. Pelé. Pelé está localizado na casa B9. Como é que sabe tudo isso? B, não acredita. B9, abre, por favor. Certo também. E Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade está localizado na D12. Não é possível. Abre o D12 pra mim. Certa a resposta. Matemágicos gabaritaram as cinco perguntas. É impressionante a capacidade de aprendizado, a capacidade de memória dessas crianças. Vamos à última pergunta para os tridimensionais. Orlando, Lourenço e Felipe. Quem são as três mulheres que nasceram na Inglaterra? Eles estudaram 52 grandes gênios, tá? Em uma semana, para deixar claro. E o gráfico vocês viram agora junto com eles. A tabela. Certo. Vai, Felipe. Virginia Louve. Certa a resposta. Ada Lovelace. Ada Lovelace. Certo. Rosalind Franklin. Certa a resposta. E qual é a posição da Ada Lovelace? C10. C10. Abre pra mim o C10, por favor. Certa a resposta. Rosalind Franklin. Qual a posição? B5. Abre o B5, por favor. Certa a resposta. E finalmente, Virginia Woolf. A1. A1. Abre o A1 pra mim, por favor. Certa a resposta. Você tá num tudo. A história dos 52 gênios tá na cabeça deles. Decoraram em 45 segundos a tabela. Muito impressionante. Fala, Lorencinha. Eu queria falar uma curiosidade da Virginia Woolf. Pois não. Um dos romances que ela escreveu se chama Orlando. Se chama Orlando? Olha Orlando, tá vendo? Sim. Eu queria aproveitar e agradecer a presença de todos os vencedores até aqui do ano passado. os participantes deste ano que vieram nos prestigiar também. Muito obrigado a todos que estão aqui. Vieram aqui prestigiar os colegas. Agradeço a A1 e as famílias que estão participando aqui. Certo? Muito obrigado mesmo. E vamos à segunda prova dos Pequenos Gênios de hoje. É a prova do Triturador de Números. Bom, essa prova é um clássico dos Pequenos Gênios. É aquela hora que todo mundo fica de queixo caído porque é inacreditável a capacidade dessas crianças de fazerem cálculos mentais, tá? Na final, ela ficou um pouco mais difícil porque agora, além das quatro operações matemáticas, né? somar, subtrair, multiplicar e dividir, nós vamos adicionar potência e raiz quadrada. Tá? Lembrando que na segunda ou na terceira prova os finalistas podem ou fazer em grupo os três juntos ou eleger um dos três para fazer a prova sozinho. Como eles estão empatados 10 a 10 na primeira prova quem começou foi matemáticos então nesta prova quem começa são os tridimensionais. Então pergunta para o Orlando para o Lourenço e para o Filipe vocês vão fazer em grupo vocês vão fazer em individual. 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 Quem vai representar vocês? Eu. Lourencinho no meio, por favor. Licença. Eles estão empatados em 10 a 10 lembrando que a primeira e a segunda conta vale um ponto a terceira e a quarta vale dois pontos e a partir da quinta toda operação realizada que o resultado esteja correto vale três pontos. Certo, Lourenço? Sim. 90 segundos valendo. 31 mais 5 ao quadrado. 56. 56 dividido por raiz de 49. 8. 8 mais 22 2 vezes raiz de 16. 120. 120 mais 6 ao quadrado mais 13. 169. 169 mais 71 dividido por raiz de 144 mais 61. 81. 81 mais 280 dividido por 19 mais 11 ao quadrado. 140. 140 dividido por raiz de 196 menos raiz de 36 mais 146 mais 8 ao quadrado. 214. 214. 214 menos 34 dividido por raiz de 81 mais 12 ao quadrado mais 26. 190. 190 mais 110 dividido por raiz de 225 mais 13 ao quadrado menos 59 mais 200. 330. 330 dividido por raiz de 900 mais 29 vezes raiz de 25 mais 240 mais 7 ao quadrado. 489. 489 menos 17 ao quadrado dividido por raiz de 2500 mais 140 dividido por 12 mais 78 vezes 20. 1800. 1800 dividido por raiz de 400 mais 170 dividido por raiz de 169 mais 9 ao quadrado mais 39 vezes 14. 1960 160 1960 menos 360 dividido por raiz de 1600 nossa senhora pela madrugada. Obrigada. Um abraço aqui. Incrível. Incrível mesmo. Muito bom. Muito, muito bom. Obrigada. Por favor. Muito bom. Quanto dele acertou? 30 pontos para tridimensionais. Impressionante. A hora dos matemágicos. São de 30 pontos para empatar. B, A, Zé e Renato. Vamos fazer juntos ou alguém vai fazer sozinho? Sozinho. Quem? Vem Tato. No meio do palco, Tato. Eu sou muito seu fã. Acho você incrível. Obrigada. Quer falar alguma coisa? Não. Está concentrado? Estou. Está bom. Vou tentar ler o melhor possível, tá? Está bom. Boa sorte, Tato. Atenção, vamos para o triturador de números. Você está preparado? Sim. Atenção, 90 segundos valendo. 8 ao quadrado mais 32. 96. 96 dividido por raiz de 64. 12. 12 mais 28 vezes raiz de 25. 200. 200 mais 7 ao quadrado mais 31. 270. 280 dividido por raiz de 196 vezes 20 mais 41. 441. 441 dividido por 21 mais 13 ao quadrado menos 70. 120. 120 dividido por raiz de 144 menos raiz de 64 mais 142 mais 5 ao quadrado. 169. 169 menos 29 dividido por raiz de 49 mais 11 ao quadrado mais 40. 181. 181 mais 39 dividido por raiz de 121 mais 15 ao quadrado mais 32 menos 27. 250. 250 dividido por raiz de 625 vezes 32 mais 9 ao quadrado mais 79 dividido por raiz de 400. 24. 24 mais 15 ao quadrado mais 31 dividido por raiz de 196 mais 269 dividido por 17 mais 73. 90. 90 mais 12 ao quadrado menos 34 vezes raiz de 36 mais 400 dividido por raiz de 64 mais 37. 237. 237 mais 13 vezes raiz de 16 mais 331 dividido por raiz de 121. Isso é muito maneiro. Quantos pontos, Tani? 30 pontos para matemáticos. Rapaz, temos 40 a 40 tridimensionais com 40 pontos, matemáticos com 40 pontos também e vamos à próxima prova. É a prova do Soletrando ao Contrário. O Nartelos no Domingão. Bom, neste momento, como na prova da matemática, o Lourenço fez sozinho e o Tato fez sozinho, nesta prova vocês vão soletrar juntos. Certo, Lourencinho? Certo. Certo, Orlando e Felipe? Sim. Portanto, como está empatado? Uma prova começou com matemáticos. A segunda com tridimensionais. Esta prova eu começo com Zé Miguel, Bea e Renato. Os três no meio, por favor. Matemáticos, vocês estão preparados? Sim. Sim. Mais do que nunca. 90 segundos, mas pela Bea, hein? Tá. Valendo. Apático. Aceiteado do PA. Obsoleto. O-T-L-O-S-B-O. Escassez. G-E-C-C-A-C-C. Chantagem. M-E-G-A-T-N-H-C. Soletração. O-T-O-S-E-G-I-L-E-R-T-L-O-S. Indulgente. O-T-O-S-E-L-O-D-N. Exposição. O-T-O-S-E-L-E-S-O-P-X-E. Resiliente. E-T-N-I-E-L... Passa. Assombração. O-T-S-E-G-I-R-E-B-O-R-M-O-S-C-A. Primogênito. O-T-N-S-E-C-O-S-G-I-R-P. Antiderrapante. E-T-N-P-A-R-R-E-D-I-T-N-A. Estapafúrdio. O-I-D-R-O-G-D-F-A-P-A-T-C. Salte em banco. O-C-N-A-B-N... Não. O-C-N-A-B-M-E-T-L-A-S. Acústico. Humildade Escolarizado Abacateiro Telenovela Precariedade Companheirismo Diagnóstico Autorretrato Negligenciar Ambivalência Exilado Prodígio Muito bem, 26 palavras soletradas, 23 soletradas corretamente, 23 pontos para a matemática. Os que totalizam 63 pontos podem voltar para o lugar de vocês, Bea, Zé e Renato. E convido ao centro do palco os tridimensionais, Orlando, Lourenci e Felipe, por favor. Muito bem, meninos. Vocês têm 90 segundos para empatar, tem que acertar 23. Para ganhar a liderança, tem que acertar mais de 23, ok? Boa sorte aos três, concentra. Vocês estão preparados? Sim. 90 segundos, valendo. Límpido. Límpido. OTPM, agudo L. Abstrato. OTRT, SBA. Endossar. RSS, ODN. Promulgar. RGL, OMORP. Encharcado. ODC, RHC. Silencioso. OSIC, NRS. Estrábico. OCRB, agudo RTC. Impregnado. ODN, GRPM. Dissertação. OATS, GIA, TRSSD. Divergência. A, CNS, QF, G, R, V, D. Antihigiênico. O, CNS, QF, I, G, I, H, I, F, I, T, N, A. Enciclopédia. O, I, Diego Dupres, O, I, C, C, N, A. Contrabando. O, D, N, A, B, R, T, N, O, S. Cerâmica. A, CNS, QF, R, C. Orgulhoso. O, S, O, H, E, U, G, R, O. Antropologia. A, I, G, O, L, O, P, R, T, N, A. Mensageiro. O, R, G, A, S, N, M. Propaganda. A, D, N, A, G, A, P, U, R, P. Mediocridade. E, D, A, D, R, C, O, E, D, M. Aproveitamento. O, T, N, M, A, T, I, O, I, V, U, R, P, A. Perceptível. E, V, agudo, T, P, C, R, P. Contrassenso. O, S, N, S, S, R, T, N, O, C. Abstenção. O, A, T, U, C, G, L, N, T, S, B, A. Controvérsia. A, S, R, agudo, V, U, R, T, N, O, C. Azulejo. O, X, O, T, L, U, C, A. Prótese. S, E, T, O, agudo, R, P. Recém-nascido. O, D, C, S, A, N, I, F, M, e agudo, C, R. Homeopático. O, C, T, agudo, P, A, M, O, H. Propenso. O, S, N, E, P, U, R, P. Paradoxal. E, A, X, U, D, A, R, A, P. Salva de palmas para tridimensionais. Vocês soletraram 30 palavras com 29 acertos. 29 pontos para tridimensionais. Podem voltar para o lugar de vocês. Portanto, neste momento, temos 69 pontos para tridimensionais. 63 pontos para matemágicos. A gente vai para um rápido comercial. E, na sequência, a última prova da grande final dos Pequenos Gênios. Não sai daí que a gente já volta. Rapidinho. Senhoras e senhores, estamos de volta em Estúdios Globo para todo o Brasil. Essa é a grande final dos Pequenos Gênios. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos. Primeiro, às escolas, aos institutos, às famílias e a todos os alunos e alunas que participaram do Pequenos Gênios. Como eu venho dizendo desde o começo, isso aqui não é uma competição. Olha, até tem quem ganha o troféu, mas não existem perdedores. Isso aqui é uma celebração ao conhecimento, a capacidade de aprender, a mostrar que as crianças com altas habilidades, os superdotados, são crianças como qualquer outra, só com uma capacidade mais fácil de aprender. Portanto, muito obrigado à confiança de todas as famílias aqui e você em casa, que eu sei que vocês estão encantados com essas últimas seis semanas e a sétima semana, a grande final dos Pequenos Gênios. Daqui a pouquinho tem a Anitta no Domingão. Neste momento, nós vamos para a última prova, com 69 pontos tridimensionais, que é o Orlando Lourenço. E o Felipe, com 63 pontos, o Zé Abea. E o Tato, chance de reação na última prova. Temos 50 pontos em disputa. É a prova do Cortex, que começa agora no Domingão. Querido, primeiro, eu quero mandar um feliz aniversário para o Natanzinho. Natan, feliz aniversário dessa semana. Emílio Surita, Sueli, que trabalha com a gente lá em casa. A Thaís Pinheiro, Tata, feliz aniversário aqui. Vitão, Vitor Clay, Marcelo Marangô, Marquinhos Palmeira. Lolo PRC, feliz aniversário. Sérgio Zales, Matheus Dias. Matheus, Matheusão, feliz aniversário, hein? O Douglas, do vôlei. Chico Salgado, e tanta gente legal. Roberto Medina também amanhã. Carmo Delavec, a Fenigro. O José Manuel Silva, turma lá da Natura. São alguns aniversários desta semana. A Luísa Saab e o Zé Henrique Fonseca também. E vamos à última prova. Bom, quem está atrás, 63 pontos. Zé, Bea e Renato. Vamos à prova do córtex. Eu vou explicar para quem está em casa, para que não tenha dúvidas. Esta prova, hein, todo mundo. Quem vai ficar na primeira fase? José. Zé na primeira fase. Na segunda fase, Bea. Na terceira fase, o Tato. Como é que funciona essa prova? Vou começar com o Zé. Você tem 45 segundos para resolver a primeira fase do córtex. São três provas. Acertou, fica a verde, vai passando, acertou as três, toca aqui. A Bea assume. A Bea vai ter 60 segundos para resolver a segunda parte do córtex. Lembrando que a primeira parte vale três pontos, a segunda parte vale quatro pontos. Cada resposta é correta. Bateu no cérebro, o Tato assume. A última fase do córtex são cinco perguntas. Você tem 75 segundos para responder e cada resposta correta vale cinco pontos. Alguma dúvida? Não. Portanto, boa sorte. Vocês estão preparados? Sim. Saiba. Boa sorte aos três. Primeira fase do córtex. 45 segundos. Valendo. De que país é esta bandeira? Granada. Certa resposta. Qual alternativa completa a sequência? B. Não. Qual quadrado completa a imagem? C. Certa resposta. Conte os cubos. 18. Certa resposta. Bate no córtex. Uau. Vamos à segunda fase do córtex. Com a Bea. 60 segundos. Valendo. Qual é a imagem da câmera? A. Não. Memorize. Passo. Decifre a palavra escondida nas figuras. Bolha. Certo. Qual quadrado é a combinação das duas partes? C. Certo. Avance. Passo. Some o maior valor azul e o menor valor verde. 100 de nove. Não. Multiplique os três números. Passo. Qual palavra está correta de trás para frente? Acéfalo. Certo. De que país é esta bandeira? Georgia. Certa resposta. Boa Bea. Boa Bea. Boa Bea. Gabaritando a segunda fase do córtex. Vamos à terceira e última etapa. Tato, você está preparado? Sim. 75 segundos. Valendo. Qual quadrado está diferente nas imagens? A. Certo. Conte os cubos. 20. Certo. Qual quadrado completa a imagem? C. Não. Desembaralhe a palavra. Passo. De que país é esta bandeira? Andorra. Certo. Memorize. Qual era a placa? TX, F1, 5Q. Certo. Some o maior valor vermelho e o menor valor amarelo. 54. 52. Certa resposta. Genial. Cabaritando o córtex matemático. Pode voltar para o seu lugar, Zé Miguel, Bea e Renato. Estavam com 63 pontos, mais 50 pontos, vão a 113 pontos matemáticos. Agora vamos à última prova desta temporada dos Pequenos Jeitos. Portanto, Orlando, Lourenço e Felipe tomem suas posições no córtex. Vocês têm que fazer CT. Faz essa conta para mim aí, Tatu. 113 menos 69. É... 44. 44. Então, se fizer 44 pontos empata, aí vai por tempo. 45 ganha. Meu Deus do céu. Bom, quem vai estar na primeira fase? Orlando na primeira fase do córtex. Felipe na segunda fase. Lourenço na terceira fase. Boa sorte, meninos. É a última prova desta temporada dos Pequenos Jeitos. Pergunta. Vocês estão preparados? Sim. Sim. Portanto, Orlando, primeira fase. 45 segundos. Valendo. De que país é esta bandeira? Eslováquia. Certa resposta. Qual a alternativa completa a sequência? D. Certa resposta. Qual o quadrado completa a imagem? C. Certa resposta. Impressionante. Impressionante. Fez as três com 15 segundos. Vamos à segunda fase do córtex com Felipe. 60 segundos. Valendo. Conte os cubos. 24. Certa resposta. Qual é a imagem da câmera? C. Não. Memorize. Qual era a placa? L9DU2A. Certo. Decifre a palavra escondida nas figuras. Ouvi. Certo. Qual quadrado é a combinação das duas partes? C. Certa resposta. Faltando 12 segundos, uma última fase do córtex com o Lourenço. 75 segundos. Valendo. Avance 765 minutos. 6 e 55. Certa resposta. Some o maior valor rosa e o menor valor cinza. 168. Não. Multiplique os três números. 12.100. Certo. Qual palavra está correta de trás para frente? Coglo. Certa resposta. De que país é esta bandeira? Beise. Certa resposta. Qual quadrado está diferente nas imagens? B4. Certa resposta. Gabaritando o córtex. Os tridimensionais tomam 50 pontos. Totalizando 119 pontos. São os vencedores da temporada 2023 dos Picanos Gêmeos. Felipe Simões, de Jundiaí, de 12 anos. Cloristo do Prado Oliveira, de São Bernardo do Campo, São Paulo. 11 anos. Orlando Neto, Netinho. 12 anos. Ipirá, Bahia. Antes de qualquer celebração, eu quero uma enorme salva de palmas para a Beatriz Cássica, de 11 anos, de São Paulo. Uma salva de palmas para Renato Aipiago Amazuna, de 10 anos, São Paulo. Uma salva de palmas para José Miguel Matos Ribeiro, de 9 anos, do Rio de Janeiro. Tatão, quer falar alguma coisa? Chega aí, em nome do seu grupo. Vem cá, vem, Tato. Tá bom. Fala o que você quiser. Vem cá. Fala em nome da Bea, fala em nome do Zé. Tá bom. Eu queria agradecer a escola de nós todos. a todos que ajudaram a gente e que na próxima a gente consegue... Peraí, Bea, vem cá. É, deixa eu falar. Deixa eu pegar a Bea, tá super triste. Não sei. Olha pro seu amigo aqui, ó. Vem cá comigo, vem. Não é hora de chorar. Você é uma menina incrível, maravilhosa. Você, desde o primeiro dia que eu te vi, você sabe o quanto eu gosto de você. O quanto eu acho você incrível, você sabe disso. Então, eu quero te ver sorrindo porque você é muito especial. Muito mesmo, do fundo do meu coração, tá? Muito. E você, nosso caçulinha. Eu adorei essa roupa combinando com esse olho lindo. E eu vou acompanhar vocês a vida toda, que vocês são muito especiais mesmo, tá? Então, abraço coletivo, por favor. Abraço, abraço, abraço. Muito obrigado, muito obrigado a vocês, do fundo do meu coração, tá? Mesmo, mesmo. E obrigado, nossas famílias, pela confiança, antes de mais nada. Vai lá pro colo de mãe, colo de pai, que é a melhor coisa possível. E uma salva de palmas para os vencedores. Dos pequenos gêneros, vem pra cá, os três. Junto, as famílias também. Vem aqui, todo mundo no palco. Vem pra cá, vem aqui no meio, vem aqui no meio, vem aqui no meio. Vem. Nossa, como eu fico nervoso nesses pequenos gêneros. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Meu amor. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer ao Instituto Alfa Lumen, ao Mensa Brasil, ao Instituto Alfa Ibeto, ao Núcleo de Altas Habilidades de todos os estados brasileiros, o Instituto Rogério Steinberg, o Instituto Apontar, o Grupo Super Cérebro de Curitiba, a Escola Sorobã e ISEI, pela parceria nos pequenos gêneros. Dani Baraninha, me ajuda aqui, por favor. Entregando os troféus, Orlando, parabéns. Felipe, parabéns. Lourencinho, parabéns. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu quero agradecer a todos que torceram por mim. Eu quero agradecer a minha mãe, que mesmo fazendo o tratamento do câncer, não me deu esforços pra ajudar. Eu quero agradecer a minha família, a minha família, eu quero dar um oi pros meus amigos, agradecer a colaboração da minha escola, eu quero dar um beijinho pra minha neuropsicóloga, Tia Cássio. Felipe. Eu quero agradecer aos meus amigos e familiares que me ajudaram, também a Globo proporcionar esse momento incrível, e também aos meus pais por me ajudarem em todos os momentos da minha vida. Orlando. Eu queria parabenizar a minha tia Elisângela, que me ajudou muito, a minha mãe também, minha maior incentivadora, a minha diretora que tá ali, a todos os meus familiares, e todas as pessoas que torceram por mim. Muito obrigado. Parabéns, obrigado às famílias pela confiança. Essa é a temporada 2023 dos Pequenos Gêneros, que volta no que vem aqui no Domingão. Se você conhece alguma criança que pode ter altas habilidades, vai nas redes sociais do Domingão, ou vai nas minhas redes sociais, no arroba Luciano Huck ali também, você vai encontrar todas as informações sobre as organizações que identificam e acompanham essas crianças. E você pode também inscrever o seu filho, o seu sobrinho, o amigo do seu filho, o seu vizinho, na próxima temporada dos Pequenos Gêneros. As inscrições já estão abertas nas redes do Domingão, é só clicar lá, procurar o arroba Domingão, você vai encontrar todas as informações. Muito obrigado a todos os presentes até aqui que queram prestigiar a final dos Pequenos Gêneros. O Domingão vai para um rápido comercial, na sequência tem a Anitta cantando no Domingão. Não sai daí que a gente já volta, é rapidinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele é um genius. He's the love woman, like you are me. Obrigado.